Você se preocupa com o meio ambiente na hora das compras? Acredito que sim, pois as últimas pesquisas sobre o comportamento do consumidor em relação à sustentabilidade comprovam que o brasileiro está cada vez mais de olho em empresas que valorizem a questão ambiental e que 70% dos investidores brasileiros preferem investir em empresas ambientalmente responsáveis. E atento a este novo padrão de comportamento, o Sindicato da Indústria e da Borracha e de Recalchutagem de Peneus do Espírito Santo promoveu a entrega do selo verde que foi na FINDES. Confira essa matéria. O que é o selo verde? O selo verde é um programa de adequação ambiental que foi desenvolvido pelo Sindibores em parceria com a IEL, um instituto aqui dentro do Sistema FINDES, que esse programa visa o quê? Procurar as empresas do ramo de artefatos de borrachas e recalchutadoras de pneus que buscassem uma gestão ambiental dentro das suas empresas. Então os resíduos que dentro do nosso processo que são gerados, hoje eles são classificados e são destinados de forma ambientalmente correta. Então o nosso logo aí, o programa de adequação, vai ser estampado dentro dessas empresas. Então o consumidor poderá ver a partir de hoje que essas empresas que estão aqui hoje, que há algo por trás delas. Não simplesmente o poder econômico e a lucratividade, a responsabilidade econômica, mas tem a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Quando você fala em sustentabilidade, é muito amplo. Você trabalha no meio ambiente, você trabalha na sociedade, você trabalha com a comunidade que você está inserido. E você passa também com esse trabalho, além de você aumentar a credibilidade da empresa no mercado nacional e internacional, você mostra para a sociedade que você tem um parceiro do seu lado. Então quando a empresa, a indústria, de um modo geral, está inserida na comunidade, ele passa a ter junto com ele um aliado que passa a falar bem da sua empresa, passa a gostar da sua empresa. Quer dizer, hoje você pega até mesmo um simples trabalhador, ele tem orgulho de falar que trabalha numa empresa, que está preocupado com o meio ambiente, está preservando o meio e se tornando uma empresa cada vez mais sustentável. O Sindibório já vem conversando com o IEMA há muito tempo, há um bom tempo. Estabelecemos regras para eles, conseguimos regularizar com o setor se organizando. E o selo verde coroa esse processo, pois ele qualifica. E quando isso começa, cada ano ele exige uma indústria mais eficiente. Isso é muito importante. Sustentabilidade se faz assim, com as próprias organizações da sociedade fazendo o seu papel. Isso mostra que as empresas estão realmente preocupadas no amanhã e nas gerações futuras principalmente? O amanhã se faz com atitudes como essa que nós estamos aqui comemorando hoje. Hoje existe uma preocupação muito grande com o que você faz com o seu resíduo, principalmente a indústria. E o pneu, como ele é visto como um vilão na história do meio ambiente, Então, para a empresa, isso passou a ser um resultado positivo. Porque a gente consegue mostrar através desse processo que nós podemos trabalhar ambientalmente correto. Mesmo tendo o pneu como vilão, ele passa a ser o produto que a gente hoje traz como reciclável. Hoje a gente vive um processo em que as empresas são muito visadas nessa questão ambiental. Então, o processo foi um pouco complicado, porque você envolve pessoas, envolve uma série de mudanças que é difícil de você encaixar. Mas eu achei extremamente importante para a nossa empresa. Foi valioso, o trabalho foi gratificante, trouxe um resultado excelente e até nos surpreendeu. Quando chegou no final do processo, foi uma surpresa a gente ter alcançado com êxito todo o procedimento.